MÚSICA Mais um evento Clique Noite TV mais 20 anos da Ocel, aqui no Pácio Municipal de Santo André. E aqui ao meu lado, Zias. Encontrei ele aqui já aquecendo. E vai correr a prova de 5 ou 10? Pois é, vou tentar 5. Sempre corri 10 quilômetros. Eu gosto de correr, sabe, Gabi? Eu acho que o esporte de corrida é muito bom, porque depende só de você. Então eu gosto muito de correr. Quanto tempo já você pratica a corrida? Ah, uns 15 anos. É gozado, Gabi. Você vai no médico, depois de 50 anos, a primeira coisa que ele fala para você é que tem que fazer atividade. Então a gente tem que escolher uma atividade que a gente mais gosta, né? E fazer. Eu gosto muito de correr. Agora para a gente encerrar, 20 anos da Ocel, deixa um recado, né? Um parabéns à empresa. Ah, um grande abraço para o pessoal lá. A Ocel é uma grande empresa, uma empresa que conheço há muito tempo, né? E faz um bom trabalho. Hoje, pela manhã, aqui no Paço Municipal de Santo André, na Corrida da Ocel, em comemoração aos seus 20 anos, e aqui ao meu lado, estou aqui com a Rai. Ela que corre porque gosta, viu? Rai, você corre há quanto tempo? Já tem uns 3 anos. É a primeira vez na Corrida da Ocel? É, primeira vez. E aí, qual que é a expectativa? Por que você escolheu vir correr aqui hoje, num domingo tão cedo? Porque eu quero subir no pódio. Vai ganhar? Vou ganhar, com certeza, vou ganhar. Você é moradora aqui de Santo André? Não, de Adema. E veio para Santo André hoje? Isso, hoje para curtir o evento. E a sua irmã, e vocês correm juntas sempre? Corremos juntas sempre. Começamos juntas, mas tem mais uma irmã e uma irmã que também correm, aí não puderam vir, mas também sou moradora de Adema. E também gosto muito de correr. É a família das corredoras. Está ótimo, então em mais um evento para o Clique Noite, a gente volta já já. Dá uma olhada de quem está aqui ao meu lado. Primeira corrida? Não, já corro há muitos anos já. Há quantos anos? Há uns 3 anos já. E aqui em Santo André, você é moradora da cidade? Não, moro em São Bernardo. Por que você escolheu vir correr hoje aqui na Corrida da Ocel? Assim, porque eu sempre corro aqui e eu tenho o plano da Ocel também, então já. Prestigiando a marca? Claro. Você sabia que são 20 anos, né? Sim, sim. Deixa um recado então, porque você é uma grande incentivadora da terceira idade. Aliás, da melhor idade, né? Da melhor idade, claro. Olha, eu acho que as pessoas da melhores idades têm que vir sempre, sim, fazer algumas atividades. Correr, caminhar. Não pode ficar parado em casa, deitada no sofá. Vai subir no pódio? Espero. Espero.